É muito rápido. Não pode passar em claro, e esta Comissão não pode deixar de registrar, que o Sr. Major-General disse que afetos correspondiam a situações de coação sexual. E que este caso do aluno que foi escolhido foi por uma situação dessas, de coação. Portanto, o Sr. Major-General acabou de denunciar um crime público. E nós temos que saber que idade é que tinha o aluno. E eu ainda não acabei. Isto é gravíssimo. Desculpem, se a situação foi de um aluno e aqui foi explicado que foi por uma situação em que o aluno se aconteceu com a ação sexual, foi aqui denunciado um crime público. E então temos que saber o que é que aconteceu e que idade é que foi dito que foi referida apenas uma vez ou duas a questão da homossexualidade. A entrevista do observador está em áudio e isto tem que ser dito. Isto não podia ser passado em branco. Não pode acontecer. Foi aqui denunciado um crime público. E eu tenho que saber qual é a idade do rapaz que cometeu esse crime.